O que foi isso? Tá batendo na minha porta a essas horas, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu, não quero mais te ver? Queria eu se fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha as besteiras que a gente fez O meu lençol tá todo pago no céu Você deixou marcar pra todo lado Depois do amor adormeci, só acordei como um parede no teu carro Foi para outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando da sua ex Que sempre te atende dessas horas de carente E depois paga o preço sobre as tuas consequências Foi para outra vez Matou sua vontade, abusando da sua ex Que sempre te atende dessas horas de carente E depois paga o preço sobre as tuas consequências De um amor mal resolvido Gostar de você Gostar de você, meu pior castigo Tá batendo na minha porta a essas horas, será por quê? Gostar de você 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 De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você De nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Tá no gosto de se olhar E eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E caso a semana que vem Deixa o povo falar Que é que vem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você 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 A noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E cada semana que vem, deixa o povo falar O que é que vem, eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer Eu vou aqui pensando que você poderia ser o príncipe da minha vida Fui iludida Eu vou aqui pensando que você tava trabalhando Mas na verdade curtia com suas amigas Volta lá pras suas amigas Se lembra daquelas palavras tão bonitas pra me conquistar Hoje só me fez chorar Mas a povo aprendeu E descobriu o que você tanto escondeu Que me ama nada Ser amor que nada